A nossa querida Anya fica super animada após ver seu pai, completando mais uma das suas missões secretas, a ponto de brincar com seu novo pelúcia de espiões. A nossa querida, com uma das suas missões de espiões, a prática de um alimento de uma das suas missões. Você é o Agente Pein-Gin-Man. Agente Ágente Ágente, a sua nova equipe, a sua ameaça de um alimento. Ok, ok! Kiss! O meu grupo é o principal秘密. O meu quarto e o meu quarto. É o teu coração. Você não vai se lembrar. Você não vai viver de novo. A tua porta? Olha! O que você está fazendo? Ah, não há, não há, não há, não há, não há. Foralmente há mais um inconveniente.